Oi família Oi família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é aquele muito pesquisado na internet com várias técnicas pra você melhorar o seu boquete Este é o vídeo sobre como chupar um pau E aí independe do gênero que este pau está inserido É pra você aprender a chupar o pau da pessoa que você quiser Eu garanto que vai ser uma delícia se você fizer uma mistura de todas as técnicas que eu vou ensinar aqui Porque haverão pessoas que vão gostar de determinadas técnicas E pessoas que vão gostar de outras técnicas Não existe um passo a passo fechado de você faz isso, faz aquilo e você vai chegar no orgasmo da pessoa Não existe O que existe pra você ser uma pessoa que chupa bem é você ter repertório sexual É você ter repertório do que fazer e ir testando e sentindo pela respiração da pessoa Pelo movimento do corpo se ela tá gostando Ou você pode também perguntar ali sensualmente na hora que você tá chupando se tá gostoso Só não vai ficar o tempo todo Muda o jeito que tá fazendo E aí, tá gostando? E aí, tá bom? Não gente, não vai ficar legal Pergunta sensualmente uma vez ou outra e vai reparando E vai continuando aquela técnica que a pessoa realmente gosta E a primeira coisa que eu preciso falar é que além da boca e a língua Provavelmente no oral você também vai usar as mãos Tanto pra direcionar o pau pra posição que você quer que ele fique na sua boca Quanto pra punhetar a pessoa no momento Fica muito mais gostoso se você usar a mão também Começando pela técnica 1 Que é a mais comum de todas É o sobe e desce É literalmente você colocar o pau na sua boca E fazer o movimento de subir e descer Engolindo não necessariamente o máximo que você consegue Aquilo que é confortável pra você E o segredo aqui é você variar a pressão A velocidade O como você suga Movimentar um pouco a língua ali próximo dos lábios Mas variar isso E perceber quando a pessoa estiver quase chegando lá Que provavelmente ela vai gostar de mais intensidade E aí é a hora que você vai cansar um pouquinho mais Mas você mantém o ritmo que a pessoa gosta Ah, e alguns paus também permite que você mude um pouco o local Onde você está fazendo esse sobe e desce Como assim? Pra paus menores você consegue, por exemplo Fazer esse sobe e desce mais próximo da bochecha Pra paus que tem uma curvatura mais acentuada pra cima, por exemplo Você pode pressionar mais contra o seu céu da boca Tudo vai depender de como o pau fica dentro da sua boca Você entende o que eu estou falando A partir do momento que você coloca a boca ali Você vai entender qual é o encaixe que você está tendo A segunda técnica é o freio do pênis É você lamber essa região e variar a pressão e os movimentos O freio do pênis é isso aqui E é praticamente o clitóris masculino Um dos locais mais sensíveis do pênis E você pode variar lambendo de baixo pra cima Fazendo movimentos laterais com a ponta da língua Com o meio da língua Ou colocando mesmo a boca na cabeça do pênis E fazendo movimentos com a língua nessa região É uma técnica muito boa pra paus muito grandes Que não cabem muito na sua boca Você pode ainda dar muito prazer pra pessoa Unindo essa técnica A técnica de colocar a língua Fazendo movimentos circulares na cabeça do pênis Que é a terceira técnica que eu quero te ensinar A glande ou cabeça do pênis como é chamada É muito sensível E você tem que focar nessa região Quando você está fazendo um oral Você precisa passar a língua ali demoradamente Com a língua mais macia Com a língua mais dura Descer um pouco pra parte da base do pênis E subir de novo pra cabeça Só dando aquele gostinho de Eu saí de onde você queria E voltei rapidamente Só não fica fazendo isso muitas vezes Do tipo Ai, não vou pra onde você está sentindo prazer Não, foca onde a pessoa está sentindo prazer E se você unir essa parte Passar a língua em volta da cabeça Com passar a língua no freio do pênis Eu tenho certeza que a pessoa vai à loucura E ainda seguindo essa linha De colocar a língua na cabeça do pênis Tem uma técnica que é tiro e queda Chamada colocar o pau embaixo da sua língua Sim, você não ouviu errado Embaixo da sua língua tem o freio da sua língua Não sei se você conseguiu ver Mas se você levantar a sua língua e passar o dedo Você vai sentir A ideia é que você passe o pênis ali E aí, pra ficar mais gostoso Você vai segurar a base do pênis E você vai direcionar o pênis dessa forma De um lado pro outro E não só mover a cabeça Ou tentar mover a língua Às vezes mover a língua nessa posição Não dá muito certo Então é legal você mover mesmo o pênis Dentro da sua língua com as mãos E agora eu vou pra técnica polêmica E também muito aguardada e desejada Por muitas pessoas Que é a garganta profunda Mas pra você que vai fazer Eu preciso falar que nem todo pênis Está pronto pra receber uma garganta profunda Porque pênis muito grandes e grossos Podem machucar E não é legal você se machucar E se propor a fazer coisas que você não gosta Só pra agradar a outra pessoa O prazer é treinável E se a outra pessoa só sente prazer Com garganta profunda E isso te machuca Vocês dois juntos Precisam encontrar uma forma De despertar outros tipos de prazer Na hora do oral Porque ninguém merece ficar Com a garganta inflamada Com dor de garganta Só porque deu prazer uma noite Pra outra pessoa, né? Mas Se você está disposta E você sabe que você aguenta fazer isso E quer fazer isso Aqui vão algumas dicas A primeira é você treinar o seu reflexo Porque a primeira coisa que vai acontecer É você ter ânsia Quando você coloca um pau dentro da sua boca Encostando na garganta Então você pode treinar com o dedo Encostando lá na garganta Você pode treinar com pau de borracha Ou você pode simplesmente falar pra outra pessoa Olha, eu quero treinar a garganta profunda Eu ainda não vou fazer Provavelmente eu vou ter ânsia Eu posso treinar no seu pau? Muitas pessoas gostam disso E é legal quando você tem uma intimidade Ou tá desenvolvendo uma intimidade com a pessoa Que aí você pode treinar já num instrumento Que você vai fazer isso Depois de você começar a sentir menos ânsia É hora de você treinar a sua respiração De acordo com o movimento que você vai fazer De vai e vem E aí eu vou ter que refutar A maioria dos vídeos de garganta profunda Que tem na internet Que ensinam ou um tipo de respiração Ou outra Porque você vai se adaptar do seu jeito Algumas pessoas se sentem mais confortáveis Quando elas respiram no mesmo momento Que o pau está entrando E elas respiram quando está saindo Outras pessoas se sentem mais confortáveis Quando elas respiram Prendem a respiração Colocam o pau Tiram o pau E aí elas expiram Inspiram Colocam o ar pra fora Eu sempre confundo sobre isso E outras pessoas se sentem mais confortáveis Quando elas expiram Colocam o pau Aí elas Enquanto estão tirando o pau Elas estão puxando o ar pra dentro Então o ar entra O pau sai O ar sai O pau entra Pra mim Essa é a mais desconfortável E é o que muitas pessoas falam Que é o correto Então É legal você testar Todos os três tipos de respiração E se você encontrar outro também Pra ver aquele que mais se encaixa E que menos te dá ânsia Na hora de fazer E aí você começa devagar Você começa gradativamente Colocando um pouquinho mais Um pouquinho mais E evite posições Onde você fica assim Porque não tem como o negócio Passar mais pra baixo Da sua garganta Se você está com a garganta Trancada Então você tem que estar Com a garganta bem esticada Pra você conseguir fazer A garganta profunda De uma forma mais confortável E se você quer fazer oral Mas você não gosta tanto do sabor Ou quer que as coisas Fiquem mais gostosas Eu indico que você use este produto aqui Chamado Sex Gourmet Que é um produto com sabor Que inclusive eu coloco até No sorvete de tão gostoso que é E ele é muito usado pra sexo oral Também existem os gels funcionais Que esquentam e esfriam Mas aí é legal você falar com a pessoa Pra ver aquilo que ela mais gosta Porque tem pessoas que detestam A sensação de gelado E pessoas que amam a sensação de gelado E a mesma coisa com o quente Esse aqui ele é só de sabor Ele só vai agradar a você E ele é maravilhoso Se você quer saber sobre ele Ele é baratinho Tem o link aqui embaixo na descrição Tem também o link do Sex Shop Que eu indico E se você usar o cupom TUI Você ainda tem 10% de desconto E eu precisava aproveitar um pouquinho O produto Porque ele é muito gostoso de verdade E se você quer saber sobre como dar prazer para É muito gostoso de verdade Eu me perdi Mas eu como de novo pra ver se eu me encontro E eu termino esse vídeo falando Que foi um ensinamento sobre como chupar um pau Mas se você tem outras técnicas Deixa aqui embaixo nos comentários E também se você quer que eu fale sobre como chupar bolas Deixa nos comentários Que eu posso trazer um vídeo especial pra vocês E se esse vídeo já saiu Ele está aqui do lado Se ele não saiu ainda Vai ter algum vídeo muito gostoso Pra você assistir aqui E aprender ainda mais Um beijo E se inscreve no canal E me segue no Insta Até mais E se inscreve no canal